Esse vídeo aqui tem o único intuito de fazer uma análise fria do resultado das eleições no segundo turno e passar a minha opinião sobre o que vai ser a política nos próximos anos aqui no Rio Grande do Norte e aqui em Natal. E para isso eu trouxe minha querida companheira, Fátima, pra validar tudo o que eu vou falar aqui com vocês. Duas coisas ficaram muito claras pra mim nessas eleições. Primeiro, Natal se estabelece como a capital do Nordeste antipetista e não é antilula, é antipetista. Pode parecer confuso, mas acredite, é real. Tem muitos natalhenses que não votam na Fátima, não votam na Natália, mas se o Lula sair presidente de novo em 2026, ele vai lá e vota. Isso fica muito claro no mapa eleitoral do Lula aqui em Natal em 2022. Por outro lado, a esquerda identitária e ideológica se fortaleceu nessas eleições. Foi o grupo mais engajado nas redes. Pessoal, eu sou o cara das redes aqui da direita de Natal, modéstia à parte. E eu analisei todas as redes de todos os candidatos do início ao fim da campanha. A única campanha que chegou próximo e que ficou em certo nível parelho em alguns momentos comigo nas redes sociais foi a Natália Bonavides. E o que isso quer dizer? Quer dizer que o embate nas redes sociais se deu mais entre eu e a esquerda, eu e a Natália, do que qualquer outro candidato. E por que isso acontece? Porque falta representatividade dentro da direita pra fazer esse embate ideológico, midiático contra a esquerda. Com argumentos, com linha de raciocínio muito clara, sem parecer toscos, sem ficar só aquelas bravatas. E modéstia à parte, eu fiz isso do início ao fim da campanha e isso deu o tom que a esquerda não tinha aqui em Natal. Ninguém contra-atacava a esquerda até então, aqui em Natal, da maneira que eu contra-ataquei nessas eleições. E pra você perceber isso, é só observar meus vídeos que rodaram muito, mesmo sem patrocinado. Todos os vídeos com média de mais de 150 mil views, com média de like de 15 mil likes por vídeo e batendo em alguns vídeos mais de 10 mil encaminhamentos. Agora perceba uma coisa, o militante de rede social, ele é mais engajado do que qualquer outro. É o cara que muitas vezes consegue virar voto. Então a majoritária de esquerda, Natália Bonavides, ela conseguiu mobilizar mais voto identitário do que o Paulinho Freire, que não teve uma campanha tão engajada nas redes sociais. Mas por que o Paulinho ganhou? Quem ganha as eleições, e isso explica por que o Paulinho ganhou, e eu acho que isso aqui vai entrar muito em nível de rejeição, é quem consegue mobilizar as pessoas que estão no mundo real, fora de direita e esquerda. As pessoas que vivem o mundo comum. Essas pessoas, quem conseguiu furar a bolha pra chegar nessas pessoas, foi justamente quem conseguiu ganhar. E eu acho que o Paulinho ganhou nesse sentido, porque ele mobilizou muito apoio em torno dele e esse apoio se traduziu também no apoio das ruas, furando essa bolha. Por último, eu quero chamar a atenção pro que eu achei mais importante nesse resultado final. Se você somar votos brancos, votos nulos e abstenções, nós chegamos na soma quase total dos votos da Natália Bonavides. Pra você ter ideia, isso representa quase 50% dos votos válidos, que foi algo em torno de 402 mil. Enquanto brancos, nulos e abstenções somados ficam 173 mil. Eu olhando nesse resultado, eu vejo uma resposta muito clara do Natalense falando. Nenhuma dessas figuras me representa de verdade. Eu quero, de fato, algo novo e alguém que me representa. E eu entendo o sentimento do Natalense que votou nulo, que votou branco e que nem saiu de casa pra votar. E por que eu entendo? Porque eu já fui esse cara. Como eu já falei inúmeras vezes aqui nas minhas redes, eu nunca tinha votado na minha vida. A primeira vez que eu votei foi agora que eu fui candidato. E a minha campanha inteira foi sobre isso. O meu discurso inteiro foi sobre isso. E por quê? Porque eu sou o cara comum que veio lá da ponta, que sofreu tudo isso e resolveu entrar no game pra fazer alguma coisa. E eu resolvi fazer alguma coisa porque eu percebi que boa parcela da população tá vivendo o que tá vivendo porque as pessoas se acostumaram a viver no absurdo. E eu não acho que deve ser o caminho a gente se abster de exercer cidadania. A gente tem que exercer cidadania. Tanto que o meu principal projeto é sobre isso. Então eu resolvi entrar nesse game pra, de fato, propor algo diferente. E toda a minha atuação até agora, até a questão de abrir mão de privilégio, de abrir mão de aumento de salário, é sobre isso. É sobre dar um exemplo pra ver se a gente consegue trazer essas pessoas pra dentro da política e pra que elas comecem a exercer cidadania e que a gente não fique nas mãos das mesmas figuras, que a gente não fique refém das oligarquias e não fique refém da esquerda. E todos esses agentes que você odeia e que você não vai sair de casa pra votar, eles só são grandes porque você se absteve de exercer cidadania. Enquanto você tá se abstendo de exercer e de fazer parte da mudança, ele tá comprando um tanto de gente que tá fazendo você pagar o preço pelo voto comprado dessa pessoa. E foi isso que eu não quis aceitar mais na minha vida. Então se tem uma missão que a gente tem pros próximos anos, e eu falo nós aqui porque não sou só eu, são vocês também que acreditam em mim. A gente tem que resgatar essas pessoas, tem que dar de volta o senso de missão e o orgulho dessas pessoas de se sentirem natalenses e de se sentirem potiguais. O cidadão natalense e a família potiguar não pode parar de exercer cidadania, não pode aceitar viver no absurdo e não pode aceitar que os seus sonhos vão ser destruídos porque eles não conseguem mudar o cenário político da sua cidade e do seu estado. Então essa é a minha análise, essa é a minha opinião sobre tudo. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, compartilha. Comenta aqui embaixo o que você achou. Até a próxima e venha comigo fazer de Natal a melhor capital do Nordeste.